Saiu agora o trailer de Ghostbusters, mais além, né? E o título no Brasil veio Ghostbusters, não veio Caça-Fantasmas, né? Interessante já esse detalhe. Vamos ver aqui o trailer, tá? Vamos preparar aí. Deixa eu só voltar aqui pro comecinho dele, que tá... Passar alguns segundinhos no começo, né? Que tinha aquela contagem regressiva no começo. Vamos lá, começa em 1, 3, 2, 1 e vamos ver... Não vou falar mais nada, vou direto pro trailer aqui, tá? 3, 2, 1 e... Ah, fonte de ouvido. Foi. Muito Edge, muito Stranger Things, de cara, assim, a casa abandonada, né? Até a casa lembra do Edge. Uh, que legal. Paul Rudd. Nossa, que pesado, cara! Só tem a minha mãe. Eu acredito que tudo acontece por uma razão. Oh, meu Deus! Muito legal. Legal. Vamos lá. Não esperava por isso. Eu não esperava que fosse ter esse tom, tá? Eles estão full Stranger Things. Quando eu vi que iam ser protagonistas juvenis, eu pensei logo de cara e vai ser Stranger Things pra caramba. Vai ser... Eles vão tentar fazer uma parada bem diferente do que eles tentaram fazer lá em 2016. Filme que eu não vi, mas eu li muito a respeito, tá? Que foi uma tentativa de fazer um filme com protagonistas femininas, que não deu certo com o público. Eu gostei, cara. Eu gostei, cara. Eu gostei, mas eu fico receoso, porque é uma pegada diferente da de Ghostbusters, que eu gosto, eu gosto de coisas diferentes. Mas Ghostbusters sempre foi um filme alegre, sempre foi um filme divertido, sem muito mistério. Assim, tinha um mistériozinho lá e tal, mas o filme era tão focado na diversão, nos personagens, na aventura, que ele não era tão focado assim no mistério, né? Mas, interessante essa pegada, ele me lembrou muito o E.T., a coisa, você vê que ele tem uma pegada de filme, desses filmes mais recentes do Stephen King, né? Esteticamente lembra o Cemitério Maldito, que saiu esse ano. Tem o próprio ator do Stranger Things, né? Que é o menino que faz o Mike, né? Que é o melhor amigo do Will lá, que é praticamente o protagonista de Stranger Things. Não à toa trouxeram ele. Não à toa, esse filme tem um tom, assim, tem um ritmo bem misterioso de descoberta, de redescoberta, na verdade. Aparece ali, rapidamente, na mão do Paul Rudd. Eu também gosto de ter o Paul Rudd no filme, eu acho ele um ator excelente. É interessante você ver essa breve referência que ele faz, mostrando no computador imagens de antigamente dos caça-fantasmas passados. Então, o filme vai se passar no mesmo universo que os filmes anteriores. E esse diálogo do seu pai nunca te falou isso, ele fala, só tenho a minha mãe? Caramba, bicho, esse filme nem me tocou, não. Isso aí foi um murro no meu coração, cara. Caramba, eu não esperava por isso. Não esperava que o filme fosse ter esse tom bem deprê até, né? O diretor é o Jason Reitman. Ele é um cara que eu admiro bastante. Ele dirigiu um filme que eu gosto muito, que é o Juno, lá em 2007. E ele fez um filme recente chamado Tully, que muita gente elogia bastante com a Charlize Theron, que eu ainda não vi. Quem viu disse que o filme é excelente. Agora, o Juno é ótimo. O Amor Sem Escalas dele também, eu acho bem bacana com o George Clooney. Apesar de não gostar tanto, assim, mas é um filme divertido, é um filme bacana. Eu sabia que era ele que ia dirigir esse filme. Então, eu acho que o filme tá em boas mãos. Ele é um cara que sabe contar a história, ele foca muito no drama dos personagens. E o Juno tinha muito drama, mas também tinha um tom de comédia. E eu acho que esse filme é o que vai rolar aqui. Agora, em termos de estética, eu acho que a fotografia não é uma coisa alegre, com cores vivas, muito iluminada, como eram os filmes antigos. Você vê que há muitas sombras presentes, há muito contraste. Eu não senti tanta alegria, assim, no filme. Eu senti descoberta, investigação, mistério, que é uma coisa que não tinha nos anteriores. Essa questão de eles mostrarem, através de uma tela de computador, imagens dos filmes antigos, tipo, de registros de televisão dos filmes antigos, eu acho que ele vai ser essa espécie de filme, essa continuação com cara de reboot, que vai prestar uma homenagem aos antigos, como Star Wars fez, como Star Trek fez também, entre outros filmes recentes aí que fizeram isso de forma bem inteligente também, tá? Então, eu acho que, caramba, eu me surpreendi, eu achei que fosse ser mais fraquinho, assim, eu não esperava que o trailer fosse me surpreender dessa forma, ter esse tom misterioso. Eu achei que ele fosse ter uma pegada mais alegre, mais pitoresca, assim, como o próprio filme de 2016, os trailers eram muito engraçados, eles focavam nisso e tudo mais. Temos, rapidamente, alguns takes que eu acho interessante a gente pontuar, como esse take aqui, onde parece o Geleia. Me pareceu o Geleia, rapidamente, que eles estão caçando no carro, eles estão no carro. Se não é o Geleia, algum fantasma muito parecido, que ele aparece aqui, rapidamente, ó. Todo esse resgate tá me lembrando muito Star Wars, os meninos, a nova geração usando o Acton 1, assim como a nova geração do Star Wars tá usando a Millennium Falcon, eles descobrindo os itens, né, eles descobrindo o raio, assim como o pessoal do Star Wars, a Rey e o Finn descobriram o Sabre de Luz. Eu acho muito bacana isso, cara, de verdade. Eu acho que eles estão seguindo uma linha interessante e eles estão modelando filmes que deram certo. Eles estão modelando o tema, anos 80, né, pegando a coisa dos anos 80 de volta. É, eles estão modelando não só essa questão dos Ghostbusters virem dos anos 80, mas também toda a aura do filme é uma aura bastante Stranger Things. Rapidamente aqui, ó, tem uma gárgula, né, parece uma daquelas gárgulas do primeiro filme, dos caça-fantasmas, ela pisa no carro do Paul Rudd. Interessante, interessante, eu acho que vai ser isso, ele vai ser... Ele tá me lembrando muito o Star Wars, o Despertar da Força. Então eu acho que essa vai ser a grande inspiração do filme, a grande modelagem que eles estão fazendo em cima. E eu surpreendi, não esperava que eu fosse gostar tanto desse trailer, tá? Então, gente, é isso. Mais uma vez, não esqueçam de curtir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tem algum detalhe que eu não mencionei, comenta aqui embaixo. Lembrando que esse canal aqui não é um canal de análise nerd, não é isso. É um canal de cinema, a gente fala sobre cinema aqui. E esses vídeos e reacts eu tô conseguindo fazer na medida que eu posso. Semana passada saiu o Mulan, não fiz. Saiu o 007, não fiz. Mas eu tô fazendo aí o que tá ao meu alcance. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Curta aqui embaixo, se inscreva no canal caso você seja novo. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do trailer, tá bom? E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, que tá dando muito resultado aqui pro canal, então eu vou continuar fazendo, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e vida longa ao cinema. Tchau. Tchau.